Olá pessoal, vamos conversar hoje de forma super resumida sobre a placenta. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a placenta é o único órgão que se conheça que é formado por dois seres vivos diferentes, pela mãe e pelo concepto, ou seja, pelo bebê em gestação. A parte materna da placenta é a chamada placa decidual, que é formada pela decidobasal, uma diferenciação do endométrio gravídico. E a parte do feto em gestação é chamada placa coriônica, que é formada pelas velocidades coriônicas que estão presentes nessa placenta. Bem, uma placenta já na sua fase final de diferenciação tem em torno de 15 a 20 centímetros de extensão por 3 centímetros e vai ter em torno, 3 centímetros de largura, e vai ter em torno de 500 a 600 gramas. Se vocês olharem, ela lembra uma meia bola, ou seja, que vai ter de uma ponta a outra 15 a 20 centímetros e de profundidade aqui 3 centímetros. Essa placenta, no final da gestação, ela vai ser expulsa após o parto. É o que a gente chama de decitação. Bem, para que serve essa placenta? A placenta é basicamente um meio de comunicação entre a mãe e o bebê em gestação. Inicialmente, ela vai ser formada pela parte externa do embrião, o chamado sincício trofoblasto, que vai erodir o endométrio durante a implantação. Quando ele faz essa erosão do endométrio, liberando enzimas digestivas, abrem-se lacunas no interior desse tecido conjuntivo do endométrio na região chamada extrato funcional. Os vasos vão ser rompidos ali e a região externa do embrião, formada pelo sincício e pelo citotrofoblasto, vai conseguir realizar uma nutrição estiotrófica. Essa nutrição vai se basear em difusão e osmose e vai permitir a retirada de nutrientes e gases respiratórios diretamente do interior do endométrio da mãe. Posteriormente, a mãe vai formar vasos sinusoides, aqueles vasos com aberturas nas paredes, para permitir uma liberação do sangue nessas lacunas, facilitando então a nutrição do bebê em gestação. Em seguida, as velocidades coreânicas vão se diferenciar, partindo de velocidades coreânicas primárias, secundárias e terciárias e, após algum tempo, vai se formar a estrutura definitiva da placenta. Aqui nós temos uma visão um pouco mais geral dessa placenta. Podemos ver que o cordão umbilical está ligado diretamente a ela. A partir deles partem vários vasos sanguíneos e o bebê estaria aqui nessa região. É a chamada face fetal da placenta. Do lado oposto, nós temos a face materna, que é uma região subdividida em várias áreas, chamadas de cotiledones. Então, aqui podemos diferenciar um cotiledone. Esse cotiledone, então, o conjunto de cotiledones vai formar a placenta na sua face materna. Em cada cotiledone, existem dezenas, centenas de unidades filtradoras funcionais da placenta, que a gente chama de seios intervilosos. Na placenta, ocorre o que a gente denomina circulação invertida, que é o mesmo processo que ocorre no adulto, na pequena circulação, que é aquela entre o ventrículo direito, pulmão e átrio esquerdo, conforme pode ser visto aqui. Então, ventrículo direito, pulmões e átrio esquerdo. Nessa pequena circulação, o sangue venoso é transportado através de artérias, enquanto o sangue arterial é transportado através de veias. Essa troca ocorre porque as artérias têm uma capacidade de expansão e contração, sístole e diástole, não é isso? E essa expansão e contração faz com que elas possam controlar a velocidade do fluxo sanguíneo, protegendo os alvéolos pulmonares, a região terminal dos pulmões, que tem uma estrutura tremendamente delicada. A circulação invertida também ocorre no feto, na região das velocidades coriônicas, que são estruturas também bastante delicadas. Nelas, o sangue venoso vai chegar através das duas artérias umbilicais e vai se distribuir por artérias presentes na placenta e o sangue arterial vai sair dessa região após sofrer hematose, ou seja, após ser oxigenado, em direção ao corpo do bebê, através da veia umbilical. Aqui nós temos a estrutura da placenta, os seios intervilosos que a gente fala. Então, em cada seio interviloso, nós temos uma vilosidade coriônica, que fica ancorada aqui pelo manto citotrofoblástico. Essas vilosidades coriônicas têm vasos sanguíneos no seu interior. E o processo basicamente funciona da seguinte forma. O sangue da mãe vai entrar para dentro dessas vilosidades por artérias. É um sangue oxigenado que vai banhar essas vilosidades coriônicas e depois vai ser puxado por veias, já um sangue pobre em oxigênio. Enquanto banha essas vilosidades, há a possibilidade de ocorrência da hematose, ou seja, o CO2 está vindo lá do corpo do bebê, vai ser liberado no seio interviloso e, por outro lado, o oxigênio que está presente no interior das hemácias vai se deslocar para dentro dos vasos sanguíneos fetais, sendo direcionado para o interior do embrião, sempre fazendo a circulação invertida, conforme eu disse para vocês. Separando um seio interviloso de outro, nós temos o septo interviloso. Esses seios intervilosos e os septos são formados aqui por essa região indicada em amarelo, que é a descida ao basal. Se nós formos olhar, então, os sangues ficam separados. Você teria o sangue da mãe circulando no seio interviloso e o sangue fetal circulando no interior da vilosidade coriônica. Separando, então, essas duas regiões, a gente tem o que chama barreira útero-placentária ou hemato-placentária, que vai, justamente, evitar essa mistura de sangues. Ela vai ser formada, então, pelo cincício-trofoblasto, pelo cito-trofoblasto, pelo mesoderma-extembrionário e pela parede dos vasos sanguíneos fetais, que é o chamado endotélio. Nessa região, nós temos macrófagos especializados, as chamadas células de Rolf Bauer. Que vão fazer a fagocitose de substâncias estranhas e micro-organismos que tentem entrar para o interior da circulação embrionária. Se nós formos avaliar essa circulação útero-placentária a partir da circulação de gases respiratórios, nós podemos, então, dizer que, no caso do CO2, que é uma excreta metabólica e que vai seguir do feto para a mãe, esse CO2, inicialmente, vai estar complexado com a água no plasma sanguíneo, formando o que a gente chama ácido carbônico. Então, ele chega na vilosidade coriônica através das artérias umbilicais, vai ocorrer nessa região a dissociação da água e o elemento CO2 vai ficar no interior do plasma fetal. Vai atravessar, então, a barreira hemato-placentária de dentro para fora, partindo do endotélio para o mesoderma-extembrionário, cito-e-sinciso-trofoblasto. Posteriormente, esse gás vai cair no seio interviloso, vai se complexar de novo com a água, formando ácido carbônico e vai sair pelo sangue venoso, que vai ser retirado por uma veia materna. Já o oxigênio, que vai ser direcionado da mãe para o bebê, ele está, inicialmente, complexado com a hemoglobina no interior das hemácias. Na mãe, esse sangue contendo oxigênio vai chegar pelas artérias uterinas. Lá, no seio interviloso, o oxigênio vai se separar da hemoglobina materna, deixando a hemácia, caindo no plasma do seio interviloso. Ele atravessa a barreira hemato-placentária em sentido oposto, ou seja, sincício, cito-trofoblasto, mesoderma, este embrionário e, na parte mais interna, atravessando o endotélio dos vasos sanguíneos do feto. Ele cai no plasma fetal, entra na hemácia, se complexa com a hemoglobina fetal e vai ser direcionado para a circulação do bebê via veia umbilical. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto